Música Música Sekarang Música Sekarang Juga Makan 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 Kertas gorengan kertas Makan 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 Kardus Kardus Makan 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 Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday To you Christmas Oh, eu sou o meu Deus Eu sou o que você tá? Mas, asli é o que vocês estão? Mas, asli! Asli, mas, asli! Asli não... Mas... 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 Faltando! Valeu! Olha, olha... Padre... Vê... Vamos lá! Pelo ratar... Pelo rosto! Filhar... 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 oi bolo aqui e eu 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 ae usa ae 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 A chave é um bairro, de volta a casa. Olha, olha que tente! Ah, que tente, que tente. Quer que tente? Que tente é um bairro. Rápido. Olha que tente. E aí E aí Obrigado.